Música O novo sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas é jornalista com mais de 30 anos de experiência. Enio Lins, secretário de Estado da Comunicação, vai ocupar a cadeira número 18 da instituição. Em primeiro lugar, uma grande honra para qualquer pessoa em Alagoas que valorize a história do nosso estado, ser convocado para fazer parte do Instituto Histórico. Eu acho que o Instituto serve basicamente para abrigar e para receber esse tipo de pesquisador. O pesquisador que não só é acadêmico, mas o pesquisador que se interessa em escrever um artigo ou que se interessa apenas em tirar uma dúvida ao professor, ao jornalista, ao advogado, ao empresário. Então o Instituto Histórico é essa grande fonte de conhecimento sobre Alagoas. Além da vivência nas áreas de comunicação e de cultura, Enio Lins tem também destacada participação na vida pública. Ele já foi vereador por Maceió e secretário de cultura do estado e do município. Sua indicação como sócio efetivo do IHGA já é uma pretensão antiga. Ele já era conhecido do Instituto Histórico como arquiteto e como pesquisador. Cada vez que ele vinha aqui, ele ia se entusiasmando mais e chegou ao ponto justamente dele se credenciar a uma vaga no Instituto. Para o governo do estado, a presença de Enio no IHGA tem valor significativo. É uma pessoa que nós temos uma admiração muito forte, com histórico e com currículo fantástico. E eu acho que o secretário Enio vai contribuir muito para a facilitação das relações entre o governo do estado e o Instituto Histórico. Enio no IHGA Enio no IHGA Enio no IHGA